Oi gente, hoje estamos aqui nesse dia ensolarado, debaixo do guarda-sol aqui na praia de Boracéia, litoral norte do estado de São Paulo, município de São Sebastião. Estava vendo esse barquinho chegar e pensei, vamos ver como é que ele vai sair da água. Vamos acompanhar. Desembarcando. Desembarcando. Encalhando o barco melhor e indo buscar alguma coisa. Opa, chegou a carreta. Vamos ver como é que eles vão colocar o barco em cima da carreta. Tem uma pequena carretilha na ponta da carreta que, fixada com uma corda ao barco, consegue puxar o barco. Mas não é tão fácil assim. O barco parado na areia, acaba grudando um pouco na areia e fica difícil sair. Requer um certo esforço coordenado. Agora já está indo, subindo na carreta e com um pouquinho de onda ajudando, acaba ficando mais tranquilo para colocar o barco em cima da carreta. Devagarzinho a carretilha sai do seu trabalho. Mas tem que girar ela na mão. Barco em cima da carreta. Agora, é só fazer a carreta andar. E também na mão é difícil, porque com o peso do barco as rodas afundam na areia. O esforço é grande. O esforço é grande. Ah, chegando com o carro. Agora vai facilitar. E a carreta andar. E está na carreta. Você untou o carro lá. Com o carro ao hacker. carro o esforço é grande. A areia exige uma certa técnica para conseguir os objetivos. As rodas de trás da carreta estão afundadas na areia e o carro não consegue puxar, tem que desencalhar de algum outro jeito para depois o carro conseguir puxar melhor. Solta a porta do carro, solta a porta do carro, solta a porta do carro, solta ela. Atuando diretamente no giro da roda da carreta, acho que vai ficar mais fácil. Na mão eles conseguiram tirar as rodas da carreta dos buracos, agora ela deve sair tranquilamente. Ae! 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 Missão cumprida, agora é só se atuar, deixa a se dar uma vez mais tranquilo. a festejar.